Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal T-Tec Brasil e a gente vai ensinar pra vocês nesse vídeo a você, comprou sua câmera PTZ USB Pro como configurar ela via cabo de rede recebendo a sua imagem VIP vem com a gente galera que esse vídeo tá bem explicadinho você vai tirar 10 na hora de configurar sua câmera PTZ USB Pro vem com a gente! Bom galera, antes de mais nada a gente vai mostrar aqui pra vocês dois cenários primeiro cenário, você comprou sua câmera PTZ USB Pro, beleza? que tá aqui no cantinho e você vai conectar ela via cabo de rede diretamente no seu computador, beleza? a gente vai mostrar pra vocês como fazer esse primeiro cenário eu vou deixar esse cenário aqui pra vocês de uma forma bem ilustrativa, desenhada pra ficar bem claro, tá? o que acontece? a nossa câmera PTZ USB Pro, que tá aqui no cantinho, ó tá vendo ela aqui? ela não é um servidor DHCP ativo o que é o servidor DHCP? uma das tarefas dele é mandar IP pra todos os equipamentos que vão estar na rede então se você conectou ali um computador, conectou uma impressora, conectou equipamentos na sua rede o DHCP do equipamento principal vai estar denominando qual IP aquele equipamento vai pegar se ele tiver como IP automático o nosso computador ele tá com IP automático mas como a câmera PTZ USB Pro, ela não é um servidor DHCP ativo ou seja, ela não faz essa função de distribuir IP se você conectar ela via cabo de rede não vai pegar IP nenhum no computador, entendeu? via cabo de rede, tá? então, eu vou mostrar aqui pra vocês como que faz é... então, vamos... eu coloquei aqui um IP padrão eu acredito que é o mesmo que vem na PTZ USB Pro quando você recebe ela, tá? que é o 192, vou deixar aqui na tela vou deixar aqui na tela o que eu coloquei, tá? mas dentro do pacote que você recebeu a sua câmera vai estar lá dois papéis muito importantes que um deles fala qual que é o IP que tá setado na sua câmera, tá? então, eu vou colocar aqui pra vocês vou mostrar pra vocês como que eu fiz eu coloquei o IP nela o 192.168.100.88 essa é a faixa de IP que eu coloquei na câmera PTZ USB Pro aí eu vou mostrar aqui pra vocês agora a minha tela se liga só bom, eu vou vir aqui, ó nas configurações de rede internet beleza? do meu computador e aí aqui, ó Ethernet, porque ela tá via cabo, tá? não vai vir aqui no Wi-Fi não, hein? porque senão você vai configurar o seu Wi-Fi vai fazer errado vem aqui no Ethernet que é a conexão à interface de cabo, tá? aí eu venho aqui, ó alterar opções de adaptador bom eu venho aqui, ó Ethernet, rede não identificada porque ele tá perdido o computador ele não recebeu nenhum IP ele tá tentando se comunicar e não consegue então eu vou vir aqui ó, vou até colocar aqui no... pra vocês verem eu vou colocar o IP aqui, ó 192.168.100.88 que é o IP que eu denominei pra câmera não vai abrir, tá? por quê? eu venho aqui no computador ele tá como automático, ó vem aqui em protocolo IP versão 4 IPv4, tá? vem aqui em propriedades, aqui, ó tá em automático então o que que eu tenho que fazer? eu tenho que colocar esse computador esse equipamento aqui na mesma faixa de IP que tá fixada na câmera, tá? então qual que é a mesma faixa? 192 168 nesse caso aqui é o 100 a câmera é o 88 se eu colocar aqui vai dar conflito porque são dois equipamentos com o mesmo IP então eu não posso colocar o 88 aqui nesse último campo aqui de numeração eu posso colocar do 1 até o 254 com exceção do 88 que já tá sentado na câmera então eu vou colocar o número que eu quiser eu vou colocar aqui, ó 12 beleza a máscara vai ser essa daqui padrão se você der um tab já vai descer pra cá e já vai vir padrão você vai pegar e dar um ok fechar aqui, ó que coisa linda vou dar um enter aqui de novo pronto já tá abrindo aqui já a senha é admin admin que vem padrão de fábrica de fábrica dou um login pronto a câmera já vai tá funcionando no seu computador através do VIP a gente vai configurar agora no OBS, tá? mas aí você pode falar assim nossa, Thiago eu tô colocando aqui o IP que veio de fábrica e não abre de jeito nenhum será que eu fui um sortudo? se for você já joga na Mega, brother que pode ter vindo com algum IP diferente beleza de fábrica sem problema o que você tem que fazer então? ó você vai vir aqui no OBS você vai conectar a sua câmera no USB 3.0 eu tô te falando a parte o jeito mais fácil se você não tem essa experiência de trabalhar com rede tá? na minha opinião é o mais fácil então o que eu vou fazer? eu vou vir aqui na PTZ Pro eu tô recebendo aqui ela agora via USB o que eu vou fazer? eu vou vir aqui no controle e vou apertar esses três numéricos aqui vai ser o estrela o jogo da velha e o 4 que aí vai dar um código na minha câmera vai falar qual que é o IP que tá nela apontei pra ela olha lá ele tá me falando qual que é o IP que tá nela então se por um acaso ó essa dica aqui é fera se por um acaso na sua câmera você tá tentando fazer dessa forma aqui que eu tô te ensinando e não tá entrando na câmera não tá acessando ela pode ser que ela esteja com um IP diferente então você confirma você vem aqui na câmera eu vou deixar aqui tá? aqui na imagem agora aparecendo o que eu tô apertando que é estrela jogo da velha 4 aí ele aparece durante alguns segundos ó ela fala o IP é 192-168-100-88 aí daqui a pouco ele já desaparece então essa daqui é uma opção pra você descobrir qual que é o IP da sua câmera tá? muito simples muito fácil show de bola beleza? só por isso já merece o seu like deixa o seu like aí pra gente aí galera beleza explicado como que é essa parte aqui do computador se tiver alguma dúvida a gente gosta muito de responder as nossas dúvidas no nosso Instagram então vai lá no canal da Tetec Brasil no Instagram vou deixar o link aqui embaixo também beleza? acessa lá o nosso canal e troca uma ideia pra gente que a gente ajuda uma galera aí a resolver esses pepins aí de configuração e etc se você que já foi ajudado deixa o seu like aqui também compartilha esse vídeo pra galera ok? aí a gente tá aqui na tela mostra aqui as configurações padrões que vem com a câmera aqui ó essa taxa de bits aqui é a taxa de que vai ser enviada a imagem na rede eu deixo aqui 15 mil que é mais do que o suficiente eu deixo aqui a resolução Full HD com a taxa de quadros por segundo de 60 beleza? pra mim tá excelente isso aí e aí se eu quero receber a imagem via IP o que eu vou fazer? eu vou vir aqui em configurações de rede ó aqui tá mostrando tá? tá com o IP fixo você pode deixar o IP dinâmico o que é o IP dinâmico? em qualquer rede que você ligar ela já vai pegar automaticamente o IP daquela faixa de rede que ela foi conectada então vamos supor que ela não esteja numa faixa de IP 192 168 100 aqui seja 192 168 2.54 ela vai pegar uma faixa de IP desse equipamento onde ela foi ligada dessa rede onde ela foi ligada e aí você vai lá você pode descobrir dessa forma aqui você conectou USB nela e tal você descobre qual que é o IP que tá nela que veio tá bom? é muito simples galera vou deixar aqui o fixo mesmo e aí o que eu faço? aqui ó vai tá off ou a configuração de SRT SRT é uma das formas de você conseguir pegar a imagem via IP da câmera tá? eu acho que é uma das melhores a melhor solução pelo menos pra você tá fazendo isso no momento tá? é a mais simples e funciona super bem é só uma coisa viu galera essa câmera ela tem que ser sincronizado a imagem e o áudio tá bom? se vocês quiserem eu posso mostrar isso pra vocês também num outro vídeo beleza? então deixei aqui já tava ativo né? mas quando você for fazer vai tá aqui assim off você vai ter que vir aqui on você vai vir aqui embaixo enviar aí ele vai falar assim ó reinização necessária para ativar as modificações vou falar ó lindo beleza então eu vou vir aqui agora no sistema e vou reiniciar show aí já vai tá ativo o SRT como que eu faço então pra receber via cabo de rede no OBS agora já acertei o meu computador na rede tal agora eu vou configurar ela no meu OBS tá eu vou até tirar aqui a parte que tá via USB eu vou vir aqui adicionar fonte de mídia aí você coloca o nome que você quer câmera PTZ PRO IP beleza aí vai tá aqui assim ó galera vai tá com um arquivo local você vai desmarcar o arquivo local beleza e você vai digitar isso aqui ó você vai digitar SRT o IP eu vou mudar o IP que tá diferente da câmera né qual que é 8.8 SRT dois pontos barra barra 192 168 100 188 aí você vai colocar dois pontos 4578 que é o que tá aqui ó no SRT ó a porta SRT 4578 beleza então colocou aí aqui o formato de entrada o que você vai colocar você vai colocar mpeg ts show aí você vai dar um ok deixa eu dar uma só uma desmarcar isso aqui porque às vezes o VS ele dá um pauzinho show já tá aparecendo a câmera ali vou até voltando aqui pra mim show já tá aparecendo a câmera você tá recebendo a imagem dela via IP tá bom às vezes se não aparecer aí pra você é porque essa opção aqui tá marcada reiniciar reprodução quando a fonte se tornar ativa entendeu aí você desmarca e aí já vai aparecer pra você chique bom essa aqui é a forma de você fazer ligando diretamente no computador via cabo de hit agora eu vou fazer diferente é eu vou mostrar um novo cenário pra vocês se liga aí bom pessoal vamos aí pro nosso segundo cenário então que vai aparecer aí pra vocês qual que é esse nosso segundo laboratório agora a sua câmera apt-z usb pro não vai estar mais conectada diretamente no seu computador ela vai estar conectada primeiro no roteador tá o roteador ele vai mandar pra um switch ok eles vão estar conectados em um cabo de rede e esse switch vai estar alimentando vários equipamentos inclusive o nosso computador que já está ligado na rede agora e que também a câmera também está ligada nesse switch qual que é a função do switch sendo bem prático aqui tá galera por exemplo o nosso roteador ele costuma ter o que? quatro ou cinco portas de cabo de rede então né chama-se interface né de cabo de rede RJ45 o switch tem a função dele fazer uma extensão dessa quantidade de porta então se eu só tinha cinco portas no nosso roteador se eu comprar um switch de oito portas aí ele vai ter treze portas no total né vai então aumenta essa possibilidade de você conectar mais equipamentos via rede no equipamento que vai ser a fonte principal aqui né da nossa rede bom o roteador diferente da câmera PTZ ele tem servidor DHCP então a gente vai fazer as seguintes alterações qual que vai ser a alteração primeiro eu vou desconectar o computador do Wi-Fi então você desconecta seu computador do Wi-Fi porque ele já vai estar conectado via cabo beleza e aí a gente vai vir aqui no computador me segue aí vem cá a gente vai vir aqui no computador na parte de redes beleza Ethernet aí a gente vai vir aqui né em deixa eu diminuir aqui pra não cortar a gente vai vir aqui na parte de alterar opções de adaptador vai vir aqui em propriedades e a gente vai colocar pra pegar automático o IP beleza ok vai estar aqui pra pegar automático fechou aí o que eu vou fazer eu vou vir aqui no Windows né vou digitar cmd vou abrir aqui o prompt de comando tá o painel de de comandos vou clicar nele e eu vou digitar ipconfig o que ele vai dar dando aqui pra mim ó ele vai falar que o nosso computador ele tá no o IP que o roteador mandou pra ele é 192.168.1.5 e o gateway que seria ali o a faixa né do nosso roteador a faixa principal do nosso roteador tô falando de forma bem simples tá até a pessoa mais simples conseguir entender tá baseada no 192.168.1.1 lembre-se lembre-se que antes na minha câmera tava o 100.88 então o que a gente vai ter que fazer a gente vai ter que se eu for colocar aqui agora na câmera pra tentar acessar ela ó tá aqui né 192.168.100.88 se eu clicar aqui ó já não vai acessar mais tá já não vai mais acessar a câmera ela vai ficar rodando aqui e não vai acessar então eu tenho que pegar a minha câmera e colocar ela nesse gateway aqui e colocar um IP pra ela da mesma faixa do gateway tá então vamos fazer isso lá junto vou deixar aqui pequenininha ó lá deu pau não foi então o que que eu tenho que fazer eu vou vir aqui na configuração de rede novamente Ethernet turn power não vai no wi-fi hein vai no de rede a gente vai vir aqui em alterar opções do adaptador adaptador vou colocar aqui o outro botão do mouse né o direito propriedades e vou descer aqui novamente e aí eu vou colocar o mesmo IP que tava antes 192 mesma faixa tá 192 168 100 aí eu vou colocar 12 aqui aí o que acontece eu vou acessar eu vou voltar a acessar a minha câmera ah lá voltei a acessar ela por quê? porque a gente tá se comunicando na mesma faixa de IP será que é 192 168 100 beleza? agora eu vou vir aqui em configurações de rede e vou mudar qual que é o gateway que tá falando aqui pra mim no no painel de comandos aqui ele tá falando que o gateway é 192 168 ponto 1 ponto 1 tá vendo aqui né turma então ó a gente vai vir aqui e vai mudar o gateway vai colocar ponto 1 ponto 1 chique e aí agora o IP da câmera não é mais ponto 100 vai ser ponto 1 ponto vou colocar 712 a minha câmera anota tá anota aí aí eu clico aqui pra enviar coloquei vai ser 1 ponto 1 ponto 112 anotar aqui chique vou enviar beleza aí eu tenho que vir aqui agora no sistema e reiniciar porque o sistema da câmera falou que tem que reiniciar ah outra coisa galera aqui tá tudo em português se você precisa fazer tá em inglês ó você vem aqui embaixo ó na linguagem e muda de inglês pra português beleza então vem aqui agora em reiniciar ok chique agora a câmera vai reiniciar ali do lado e o que que eu vou fazer enquanto ela reinicia eu vou vir aqui no meu computador clicar aqui de novo abrir configurações de rede tá aparecendo pra vocês aí né deixa eu ver se tá aqui é computador abrir configurações de rede tá um pouco aqui pra cima né deixa eu só mudar aqui galera pra não atrapalhar aí vocês vamos lá chique bom vem aqui em computador abrir configurações de rede ethernet alterar opções de adaptador mesmo esquema propriedades aí agora eu vou vir aqui e vou deixar automático por que que eu vou deixar automático só repassando hein vou deixar automático porque o meu roteador ele tem um servidor de HCP ele consegue mandar IP pra todo equipamento que tiver conectado nele que tiver de forma automática então o meu computador agora vai receber o IP tá bom então aqui ele tá identificando ó lá já tá conectado conectou se eu digitar aqui agora de novo ó no prompt comand IP config ó lá ele vai falar que o IP da minha máquina é 192.168.1.5 beleza turma então vou fechar aqui agora eu vou vir aqui ó não vai acessar mais por que? porque ele já mudou o IP da câmera então a gente vai colocar agora 1.112 que é o IP da câmera e voalá já apareceu admin admin chique já tá se comunicando novamente a câmera aqui ó recebendo a imagem o vídeo e tal show de bola mesmas configurações aqui só mudou o IP e já tá funcionando bonitinho beleza? Tiago esqueci de anotar o IP na hora que eu configurei a câmera galera sim você vai pegar o controlinho ó vou até aqui na câmera mostrar aqui pra vocês ah vamos lá ela parou de receber imagem né via IP por que? a gente tem que vir aqui em propriedades né e mudar o IP dela tava 100.88 vou colocar aqui ó 1 112 então ok pronto show de bola já tá aqui conversando galera beleza? esqueci qual que é o IP da câmera né você vai fazer aquele esqueminha vai deixar aqui ó no USB vou apagar aqui ó vou vir aqui no USB vou desmarcar aqui desmarcar de novo que ela vai aparecer coisinha do OBS né normal vou digitar aqui tal ele vai entregar pra mim qual que é a minha rede na câmera configurada beleza? chique turma simples demais galera ah quero colocar ela no meu software da NID o software top da nossa câmera Neo ID bom vou vir aqui no software da NID né aqui tá minha câmera PTZ USB original e aí eu vou adicionar uma na rede qual o nome que eu vou colocar posso colocar o nome que eu quiser mas eu gosto de seguir a ordem então se tem a câmera 3 ali eu vou colocar câmera 4 é a minha preferência você pode colocar o nome que você quiser tá então o IP 19268.1 .112 que a gente tinha setado a câmera eu adiciono vem aqui ó tá aparecendo aqui pra vocês ela eu já consigo mexer ela por aqui agora já tinha até colocado aqui umas umas configurações pra ela ó lá setando tudo bonitinho tá bom? chique galera bom pessoal é isso aí eu creio que eu não esqueci de nada se eu esqueci de alguma coisa se vocês estão com dificuldade de alguma coisa manda pra gente por favor lá no Instagram siga-nos lá no Instagram a gente vai deixar aqui ó o link aqui embaixo antes dos comentários beleza? na descrição desse vídeo a gente vai deixar o link de compra da câmera a gente vai deixar o link pra você comprar qual que é o switch certo POE+, que ele energiza a sua câmera e também recebe o sinal por ela beleza? a gente vai deixar o link certinho do equipamento pra vocês não terem dor de cabeça ah o que esse switch faz Thiago? você não precisa ligar ela na energia só o cabo de rede já vai alimentar ela a energia dela e também você vai receber a imagem VIP tá bom? então a gente vai deixar tudo que você precisa de link e tal aqui na descrição desse vídeo e qualquer dúvida chama a gente lá no Instagram que a gente tá aqui pra ajudar vocês beleza galera? um abraço equipe NEOID obrigado por mais um produto top de linha que vai nos ajudar pra caramba aí nas nossas lives nas nossas gravações de vídeo e é isso aí tamo junto canal Tetech sempre aqui pra vocês galera valeu curta, se inscreva compartilhe com o maior número de gente valeu tetech